O segredo é esse, é um plantel em condição de disputar a competição, um sendo igual ao outro, um não sendo inferior ao outro. Nós não temos 11 titulares, nós temos 30 atletas do Cruzeiro praticamente titulares. Hoje eu vi quantos atletas de nível elevadíssimo ficaram no banco do Cruzeiro hoje. Qualquer deles que tivesse jogado, o rendimento da equipe seria o mesmo. Segredos do presidente Juvan, Vibrantinho? É isso mesmo, o Cruzeiro é um grupo, o Cruzeiro não é jogador A, jogador B, não, é um grupo. São 30 jogadores, são 30 atletas aí, aptos a jogar, estão jogando, igual na quarta-feira, por exemplo. Quem ia imaginar que o Samudio ia fazer um gol para nos ajudar aí a seguir na Libertadores? Então é isso aí, é um grupo, não tem esse negócio de ah, fulano é não sei o quê, não sei o quê, não, não. Cruzeiro é um grupo, é o Cruzeiro Esporte Clube, é isso aí, presidente. Todo time tem um time titular. É quando as coisas estão dando certo, fica todo mundo, papapá, é um grupo, é um grupo. O único que é titular lá, chama-se o Fábio, é só. Daqui a pouco, quando começa o negócio a dar errado, como está dando do outro lado aí, eu vou te contar, aí começa. E do outro lado, eu não entendi. Qual o outro lado? Ah, aqui é o outro lado. Leozinho, está dando errado aí desse lado, Dada? Não, não tem nada errado não. Leozinho, na sétima rodada do brasileiro do ano passado, eu cheguei aqui e falei, eu conheço de brasileiro, o Cruzeiro é campeão. Fui criscado, falaram até que eu não estava torcendo para o Atlético. E o Cruzeiro foi campeão. Como eu conheço futebol, eu estou vendo a bolinha curta que o Cruzeiro está jogando, ele não passa nem nessa fase agora da Libertadores. É, bolinha curta, né? Como se vocês também estivessem muito bem, jogando muito bem, com uma empolgação danada, principalmente dentro de campo. Então, meu amigo, presta atenção, Cruzeiro não vai entrar para perder, não. Cruzeiro vai entrar para conquistar esse título de novo aí. Mais um na nossa galeria de troféus. Olha, esses dois aqui, ó. Beijinho no ombro. É isso aí. Tem que ser beijinho no ombro mesmo, mas você está na Série B. Enquanto ele está beijinho no ombro, eu estou aqui. É queixo no peito e queixo no ombro. Está agarrado lá com a dona segundona numa Páscoa dessa, você quer o quê? Com aquela mó creria danada? Série B, rapaz. Série B é sensação do Brasil. Aí, começa o jogo deles, o que acontece? O time deles perde, ao ato prejudica o América. Só acontece isso com o América. Pelo amor de Deus, tudo é com o América. O ônibus do América fura o pneu. A Copa do América acaba a gasolina. Ô, e o seu palhaço vagabundo, ele me dá um tapa na cara. Aí, você não vale nada. Não, não. Eu ia esperar você acabar de falar. Está na boca. É assim que é filho? Essa imitação do Zé Ibarra, o que é que você acha? Imitação do Zé Ibarra, rapaz, imitar o quê, rapaz? É mentira? Aquilo roubo do América mesmo, rapaz. Faz aí, faz aí. Roubo demais do América. Agora, você, o seu timinho aí, ó. Vou falar em Cruzeiro.